Olá! Vamos falar hoje das pessoas que se desvalorizam. E não vamos falar das pessoas que usam roupas que não combinam com ela. A gente vai falar das desvalorizações psicológicas mesmo, emocionais. Aquela sensação de ser uma pessoa que, na comparação com o resto por aí, comparação é um dos problemas da desvalorização, ela se sente menos do que as outras pessoas. Que coisas que a pessoa faz que dá uma incrementada nessa desvalorização. Por que as pessoas? Onde começou esse negócio da pessoa desvalorizar? Porque a pessoa não nasceu se sentindo menor, pouco, desvalorizada. Não! Você nasce berrando, chorando, porque você quer mamar, porque você está com frio. Então você nasce com toda a autoestima ali, colocando para o mundo o que você tem vontade. Coisas vão acontecendo, que vai fazendo você se sentir menos do que os outros. E vamos falar sobre essas coisas. E vamos falar também um pouquinho do como é que a gente faz para desfazer esse negócio. Para a pessoa começar a se sentir um pouco melhor com ela mesma. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento. De mostrar para você a atuação do psicólogo. E no que o psicólogo pode trabalhar com você. Cada vídeo é um exemplo de um tema. Para, de repente, você elaborar, melhorar algumas coisinhas aí em você. Que pode estar precisando bastante. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site. Tem uma equipe grande, link aqui. Pelo WhatsApp, você pega as informações também. Horário, valor, online, presencial. Esses detalhes todos. Então, já que a gente vai falar de pessoas que se desvalorizam. Vamos entender o que é se desvalorizar. Quando é que você identifica que aquela pessoa está se desvalorizando? É quando a pessoa não reconhece as próprias qualidades. Lembra que eu vi falando aqui que as pessoas não são perfeitas? Ok, não são perfeitas. Mas também não são de todas terríveis. A gente está aí no meio termo sempre. Tem qualidades, tem defeito e tal. Mas quando a pessoa não reconhece nenhuma qualidade dela. Nenhuma habilidade. Nenhuma conquista. O que acontece? Ela acaba permitindo que as outras pessoas tratem ela muito mal. Tratem ela de uma forma respeitosa. Às vezes abusiva. É inadequado mesmo. E para evitar tudo isso. Que é importante a gente entender essa coisa toda. Porque a pessoa que não se desvaloriza. Ela não reconhece o próprio valor. Aceita menos do que merece. E, por exemplo. Fica num relacionamento horroroso. Abusivo. Às vezes por uma vida inteira. Aceita um salário muito menor do que se paga para o que ela faz. Para o tempo que ela se dedica. Para a qualidade do trabalho dela. O salário ou o valor de serviço mesmo. Se é uma pessoa, é uma boleira. É alguém que faz alguma coisa. E se compara negativamente com os outros. Sabe que até psicólogo. As pessoas às vezes perguntam. Que tem variação de preço de um psicólogo para o outro. E as pessoas perguntam. Nossa, esse aqui cobra meio menos do que o outro. Porque o outro é muito melhor. Às vezes não. Às vezes o psicólogo é muito bom para trabalhar as outras pessoas. Só que ele ainda está patinando. Nessa... De que vai colocar o preço dele. Ou então é a opção dele. Vai, quero atender um público maior. Enfim. Vou parar de julgar. E isso afeta demais a autoestima da pessoa. A confiança. A felicidade dela. No mundo. Então, vamos começar a entender. Quando é que isso começa. O que faz as pessoas se desvalorizarem. Experiências dolorosas de vida. Experiências negativas. Rejeição. Ou de pai, ou de mãe, ou de irmão, ou de vizinho, ou de colega de escola. Rejeições. Rejeições costumam marcar muito. Porque é uma coisa que a pessoa não espera. Ela está no mundo, está se relacionando com as pessoas. Está tudo andando. De repente aparece um que fala assim. Você eu não quero. Comigo você não vai conviver. Eu vou falar uma palavra. E a pessoa pensa. Ela volta para ela. Mas o que eu tenho para essa pessoa me rejeitar? Eu tenho algum defeito que eu não estou vendo? Que de repente acontece coisas. E não. E muitas vezes não. Ou então críticas. Abuso de todo tipo. Pessoas que apanharam lá. Vem um bando de gente defender. Apanhei. Estou bem. E aí você vai ver. Né? Os detalhes da vida da pessoa. Traumas. Enfim. Traumas. E aí faz a pessoa acreditar que ela não é boa o suficiente. Que ela não merece o carinho das pessoas. A consideração. O respeito das outras pessoas. Não merece felicidade. São crenças limitantes. Né? Que pode vir. Até de mensagens sociais. Daquelas coisas que a gente fica ouvindo do mundo. A mulher tem que ser assim. Tem que ser bonita. Tem que ser bem cuidada. Tem que ser. Né? Daí você fala assim. Pô. Mas eu tenho uma preguiça de fazer essas coisas todas. Então significa que eu valho menos? Né? Se eu estou no mundo aqui. Que todo mundo valoriza aquilo. Ah. Culpa da cultura. Muitas vezes é. Então essas mensagens sociais negativas. Dizendo. Fazendo julgamentos. Muito pesados. Por características que de repente você tem. Mas que não deveriam te influenciar. Acaba influenciando. E lá está você. Né? Indo atrás. Né? Cedendo as pressões do mundo. As pressões externas. Do que acontece com você. Então já que eu falei de traumas. Vou mencionar alguns. Que costumam ser os mais pesados. E eu já começo pelo mais importante. Que é o abuso emocional. Que é aquela toda. Palavreado. Todas aquelas coisas. Que muitas vezes. Para o pai e para a mãe. Conseguir controlar a criança. Conseguir fazer com que ela obedeça. Porque é difícil. É um serzinho. Que está entrando no mundo. Querendo experimentar a vida. Querendo fazer coisas. E aí ele entra com palavras. Às vezes muito pesadas. Muito no sentido de que. Você não pode. Você não consegue. Isso não é para você. Não se meta nisso. E a pessoa vai acreditando. Ela é a que não pode. Não consegue. Ela não deve se meter em coisas. Muito interessantes. Não é do universo dela. Às vezes físico mesmo. Como eu falei. Né? E principalmente na infância. Às vezes até aqueles. Bem mais pesados. Que você já deve estar. Imaginando. Do que eu estou falando. Que a gente não pode falar. Porque senão o vídeo cai. Mas. Especialmente na infância. Infância é aquele momento. Super importante. Super delicado. Por isso que eu. Acho muito interessante. Que toda terapia. Em algum momento. Vá para a infância da pessoa. Vá para entender. Vá para reconhecer. Aqueles sentimentos. Que estão lá. Ainda travados. E você ainda não se deu o direito. De sentir. De deixar ele acontecer. Em você. Porque é uma coisa. Que você precisa. Deixar num cantinho. Então. Às vezes a terapia. Tem essa função. Quando você. Não aconteceu com você. Mas você. É testemunha. Você é a pessoa. Que está dentro de casa. Vendo coisas. Bastante pesadas. Acontecerem. Né. Violência doméstica. Ou às vezes. No mundo. Aí. É uma coisa muito óbvia. Né. Uma pessoa. Que a gente pensa. Agora. Naquelas pessoas todas. Que estão lá. Vivenciando a guerra. Se já é traumático. Para quem está aqui assistindo. Para mim. É. Eu sinto demais. Por aquelas pessoas. Todas. E. Imagina quem está lá. Meu Deus. O quanto que isso vai. Para uma vida inteira. Eu lembro até. Que na minha infância. Tinha. Um. Conhecido da. De família. Minha família da Espanha. E tinha. O. Que era. Que eles falaram. Que era. Neurótico de guerra. Era traumatizado. Era transtorno de estresse pós-traumático. Que as pessoas não sabiam o nome. Então falava. Neurótico de guerra. Era uma pessoa. Com a vida completamente. É. Comprometida. Por conta. Das coisas que ele viu. Que ele participou. Que ele estava. Na igreja. Faz muito tempo. Essa pessoa já faleceu. Muito tempo. Eu era muito criança. Mas isso me marcou. Né. Talvez tenha sido. Um dos componentes. Que foi entrando. Uma das pessoas. Me perguntou. No. Nos comentários. Por que que eu me tornei psicóloga. E eu estou elaborando essa resposta. Porque tem tantos elementos. Eu acho que essa curiosidade. Essa coisa que me impressionava. Nos outros. Do quanto que. Uma vida ficava alterada. Por um acontecimento. Que já acabou. Já foi. Já passou. Aquelas coisas. A pessoa fala. Já. Já foi. Não está mais acontecendo. Internamente. Está acontecendo. Então. Traumas são bastante fortes. Né. Sofrer acidente. Sofrer assalto. Sofrer sequestro. Perdas. Perder uma gestação. Perder um relacionamento. Por qualquer motivo. Mas tem alguns motivos que são piores. Se é por traição. Aí a coisa mais dolorosa. Perder emprego. Perder bens materiais. Toda perda. Deixa muita marca. E são situações. Que é muito interessante. Onde a pessoa é vítima. Mas mesmo assim. Ela costuma sentir culpa. Costuma sentir vergonha. Costuma se sentir muito ansiosa. Às vezes muito irritada. Às vezes tem pesadelo. Às vezes uma confusão. Às vezes a pessoa se sente desconectada da realidade. E dela mesma. Que é um sintoma que é bastante comum. Que é a despersonalização. Que às vezes eu recebo. É interessante. Algumas pessoas pedindo um psicólogo especialista em despersonalização. A despersonalização é um sintoma. Pode vir por uma série de causas. Então a psicologia de forma geral trabalha muito bem. Porque ele vai atrás de entender. Por que você tem esse sintoma. Tem que trabalhar a causa. E agora vamos lá ver então. Quais são os pontos. As coisas que as pessoas estão fazendo. Que você fala. Ó. Isso aí é desvalorização. Ela está se desvalorizando quando ela faz isso. Então você percebe que a pessoa está se desvalorizando. Ou ela tem esse sentimento de valer menos. De ter menos valor. Quando ela permite que as outras pessoas tratem ela mal. Tem gente que permite. Tem gente que parece que a pessoa está tratando ela mal. Mas está fazendo coisas que ela mesmo faria por ela. Está usando palavras que ela também usa com relação a ela mesma. E aí a pessoa desrespeita o limite dela. Explora algumas vezes. E a pessoa fica ali aceitando menos do que ela merece. Porque ela nem sabe o que ela merece. Então fica lá em relacionamento abusivo. Fica justificando o comportamento da pessoa. Fica minimizando. Fala não. Não é tão ruim assim. Estou toda roxa aqui. Apanhei. Mas não é tão ruim. Ele tinha razão. Ela tinha razão de fazer isso naquele momento. Ou estava alterada. Não foi uma coisa que passou. Isso é uma pessoa que se desvaloriza. Quando ela não reconhece o que ela faz. A própria realização. A própria competência. A própria talento. Todo mundo tem alguma competência. Algum talento. Alguma coisa que faz bem feito. Alguma coisa que... Ela pode sentir orgulho daquilo que ela está fazendo. Pode ser qualquer coisa. Ela pode ser muito boa na ginástica que ela faz para ela mesma. Do corpo dela. Na caminhada. Na limpeza de casa. No trabalho. No gerenciar empresa. No organizar arquivos. Sei lá. Mas a pessoa não reconhece. Ela fala. Ah. Isso não é nada. Isso qualquer macaco treinado faz. E não é. Ela se compara negativamente com as outras pessoas. Sempre depreciando. Sempre achando que os outros estão melhor do que ela. Critica ela mesmo. Só foca nas falhas. As falhas ela vê assim. Desse tamanho. As falhas ela acha que são enormes. Mesmo que não tenha... Às vezes nem está comprometendo tantas pessoas. Nem teve tanto problema. Mas é para ela. Aquilo é inadmissível. Agora as conquistas. As qualidades pessoais. A pessoa não olha. E o perfeccionismo entra nisso. Quando a pessoa estabelece aqueles padrões lá em cima. Né. Eu preciso... Não sou perfeccionista. A coisa precisa estar perfeita. Só que ela não vai conseguir. Porque ninguém consegue chegar àquele nível de perfeição. E aí ela se sente mal com ela mesma. Porque ela não chegou naquela perfeição. Aceita emprego. Que... Ela pode muito mais. Ela teria condições. Teria facilidade de troca. Mas ela continua ali. Mesmo sabendo. Ela tem toda a consciência. Às vezes ela até recebe a oferta melhor. Mas ela fala. Ah. Mas eu acho que eu vou ficar arrogante. Se eu entrar num cargo mais alto. Se eu começar a ganhar muito mais. Não sou eu. Não me identifico. Por que a pessoa não se identifica com coisas melhores. Coisas boas. Às vezes com os materiais. As coisas que ela usa. Ela não se identifica com coisa. Ah não. Eu posso comprar. Tá dentro do preço. Ou... Mas imagina que eu vou usar isso. Né. Então... A dependência. Que é da validação dos outros. Ela só se sente bem. Se tem alguém falando que ela tá bem. Se não tem ninguém falando que ela tá bem. Ela vai procurar alguém pra dizer que ela tá bem. Porque ela precisa que alguém fale. Pra... Porque isso é o balizador. E não cuida dela mesmo. E não cuida. Eu não tô falando que é a pessoa que não se empeteca. Tô falando da pessoa que não come bem. Não faz a ginástica. Que ela sabe que precisa. E que dá resultado legal. Eu, por exemplo, eu tenho um problema de coluna. Que se eu não fizer um pilates uma vez por semana. É... Dá uma dor nas pernas. Assim... Terrível. E fazendo esse pilatinho uma vez por semana. Então eu falo... Não. Eu mereço isso. Preciso me cuidar. Senão a dor aqui me incapacita. Até de... Fazer as coisas de rotina do dia a dia. Mas tem gente que negligencia. Tá com dor. Sabe o que tem que fazer. Pode fazer. Consegue fazer. Ou tem exercício que ela não precisa nem pagar. Ela olha na internet. Deixa eu fazer. Não faz. Não é porque não cuida dela mesmo. Porque ela fala não. Me cuidar. Fazer alguma coisa legal pra mim. É demais. Né? É mais do que... Da forma que eu me vejo recebendo. E não confia nas suas próprias decisões. Nas suas... No... No que ela percebeu. Nas suas escolhas. Ela fala não. Ixi, meu Deus. Será? Será que eu escolhi isso? Será que realmente é bom? Mesmo sabendo. Mesmo todas as informações. E aí... É a pessoa que não vai buscar ajuda quando precisa. Porque entra nessa mesma coisa de que não merece. Não vai conversar com ninguém. Não pede uma dica. Não... Nenhum conselho. E não vai pra terapia. Muitas vezes... Quer dizer... Eu tô falando aqui pra gente que talvez não vale nem pra terapia. Porque entra dentro do grupo. Às vezes tem condições. Eu sei que eu tô falando pra muita gente que é complicado. É difícil. É o valor que pesa. Mas tem aquelas situações que ainda consegue adaptar o valor na rotina dela. Mas não gasta com isso. Não... Eu não vou nem falar gastar. Vai. Eu acho que a palavra ficou pesada. Mas ela não se... Não procura. Ela não faz esse cuidado pra ela mesma. Ela não... Não... Não percebe que merece. Acho que a palavra é bem essa. Agora... É possível mudar essa situação? Sim. É possível. É possível a pessoa se valorizar. Tem alguns pontos aqui. Por exemplo... Reconhecer finalmente. Olhar para os seus pontos fortes. As suas qualidades. Ver os talentos que têm. As habilidades. Se lembrar das suas conquistas. Desafiar esses pensamentos negativos. Que muitas vezes é um dos trabalhos da terapia. Onde o psicólogo faz perguntas. E vai te colocando por um caminho de pensamento diferente. Que é o... Será que é isso que eu tô pensando? Realmente é verdade? Quais são as provas de que isso é verdade? Da onde que veio esse pensamento? Eu acho que principalmente essa parte. Eu acho que não é gostosa. Da onde veio esse pensamento? O que eu passei na vida? O que me ensinou que eu mereço menos do que os outros? E o cuidar de si mesmo. As vezes a pessoa começa com uma sensação meio artificial. Ai, eu tô fazendo isso. Mas não é de mim, né? Não é da minha personalidade. De ficar procurando mudar a alimentação. Pra ter uma coisa mais saudável. Fruta, verdura, legume com mais quantidade. Ai, eu nem gosto. Mas não tá bem. Fazer exercício. Ir dormir. Eu conheço um psicólogo muito legal. Que ele fala assim. Que as pessoas não deveriam colocar despertador pra acordar. Elas deveriam... Na hora que eu falei despertador... Bom, eu respondo depois. Elas não deveriam colocar despertador pra acordar. Elas deveriam colocar despertador pra ir dormir. Hora de ir dormir. Não deixar passar do horário. Pra ter um sono bom, relaxante, suficiente. Com tempo. Dentro do tempo que é do tempo de dormir. E buscar... Cuidar da sua saúde mental também, né? Expressar seus sentimentos. Expressar suas necessidades. Falar o que que é. Esses últimos vídeos que eu tenho feito aqui nessa semana... Se você for pro vídeo anterior, pro outro outro... Você vai ver que tá tudo nesse caminho. Assiste que tá... Tá dentro desse grupo de raciocínio, né? De autocuidado. Respeitar os seus limites. Falar não quando precisar. Quando alguém vier pedir... Vier... Né? Você pode fazer isso. E você fala... Ih, meu Deus do céu. Não, não posso. Não dá. Vai me atrapalhar muito. Falar não. Não dá. Né? Não tem como. E cultivar relacionamento positivo, né? Conseguir identificar quem realmente tá te fazendo bem. Quem são as pessoas que são bacanas. Que te apoiam. Que conseguem ver em você o que você tem de legal. Que não fica só olhando o que tem de ruim. Evitar essas pessoas que só perturba. Porque a desvalorização... Agora tem um detalhe. Ela pode ser o resultado de uma baixa autoestima. Ou a baixa autoestima pode ser o resultado da desvalorização. Dois componentes aí que se conversa. Então é importante reconhecer quando a pessoa tá se desvalorizando. Buscar ajuda, né? Reconhecer o próprio valor. Isso é bem... Bem legal pra gente conseguir continuar aqui no mundo. Pensa nisso. Às vezes sozinha é difícil. É o psicólogo que vai te ajudar. Aproveita. Entra aqui na caixa de descrição. Tem link pro e-book gratuito pra você ir recebendo. Tem um link pro site pra você conhecer os psicólogos. Tem... Vai direto pra página deles com foto e todas as informações. Tem o canal de cortes pra você ver os vídeos antigos. Aqueles trechos mais específicos. Clube de Canais pra quem quiser colaborar. O botão Valeu pra quem quiser colaborar. Obrigada por me assistir.